Bom dia pessoal, ontem felizmente passei por um episódio lamentável, uma senhora me agrediu no facebook, parecido sem motivo, não conheço a senhora, nunca conversei com ela, eu sou prestador de serviço autônomo, mesmo um carreto, o pessoal que me conhece aí sabe, inclusive agora é domingo, hoje domingo, estou indo trabalhar, atender um cliente, essa senhora me agrediu e sem motivo aparente, destilou seu veneno lá na minha página, no meu facebook, muitas pessoas mandaram mensagem durante a madrugada, até fiquei sem dormir por causa disso, porque a gente fica triste, os milhares de amigos que eu tenho aí no facebook, nas redes sociais em geral, estavam preocupados comigo, e algumas pessoas que eu não conheço, querendo entrar em contato comigo, querendo que eu processasse essa senhora, pelo dano causado né, o dano moral, o dano material que ela possa supostamente ter causado, eu acho que não vem ao caso a gente fazer isso, errou, errou sim, aceito o pedido de desculpa dela se isso for o caso, o ser humano é passivo de falhas né, e essas falhas, infelizmente, com as tecnologias de hoje, elas vão para as redes sociais, e isso torna uma proporção gigantesca, a gente fica desanimado, a gente fica aborrecido, mas a gente tem que seguir, eu sou um pai de família, eu tenho que criar minha filha, tenho que criar minha esposa, a gente tem, todo mundo tem quanto para pagar né, e assim é nossa vida, um fala bem, um fala mal, graças a Deus a maior parte fala bem dos clientes que eu transporto aqui, meu carro é pequeno, realmente é pequeno, mas eu tento fazer o melhor que eu puder, eu tô nele aqui ó, adesivo lá, carretos, tento estragar nada de ninguém, tento fazer da melhor forma possível, mas é isso aí, a gente segue trabalhando, segue lutando, eu agradeço a todo mundo que, mandou mensagem para mim aí, e esse sol que está clareado lá fora vai, vai me ajudar, vai me apercibar, vamos continuar, vamos continuar em frente, né, não vamos, não tristecer não, agora vou comprar um caminhão, para poder atender melhor, e os clientes aí, igual a dona falou lá que nunca vai me contratar, na hora eu vou poder comprar um caminhão melhor, e aí eu atendo o senhor com mais segurança, por enquanto eu não posso, não sou pequeno, mas daqui a pouco eu vou, eu vou conseguir atender com mais segurança, com mais, com mais presteza, né, uma hora eu alcanço um veículo maior aí, e a gente tenta atender de uma outra forma, melhor barulho possível, e vamos lá, mas é isso aí, cabeça erguida, trabalho honesto, não mexe nada de ninguém, não quero nada que não é meu, eu desejo força para todo mundo que trabalha autônomo, todo mundo que trabalha com seus equipamentos aí, né, o pessoal do Pascaretos, Maniguri, todo mundo aí, todo mundo aí, que por acaso passa por esses percalços da vida aí, vamos embora, vamos continuar, obrigado a todo mundo pela força aí, que Deus nos abençoe, né, que Deus nos abençoe, abraço a todo mundo, beijo para a questão de todo mundo, fique com Deus, vamos que vamos!